A CIDADE NO BRASIL Vamos agora mostrar como faz para a gente pegar a estradinha para a Serra do Cachoeirão, que é o nosso destino. A CIDADE NO BRASIL 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 É aqui o platô. É isso aí, galera. Praticamente no topo de Bom Jesus, do Itabapuano. Um lugar acessível, fácil, uma área excelente para acampamento. Basta fazer uma pequena estrutura de campo. Cachoeirão ao fundo. E aqui é um ponto curioso. Nós estamos no estado do Rio de Janeiro. E podemos avistar bem ao fundo, discretamente, os pontões de São Benedito. Que fica entre São Benedito e Arraial do Café, Espírito Santo. E um pouquinho mais à esquerda, apesar do dia hoje estar nublado, mas podemos avistar o Pico da Bandeira. Está bem discreto no meio dessa fenda, da montanha, entre as montanhas, um pouco à esquerda. Então, do estado do Rio de Janeiro, podemos avistar um ponto turístico geográfico de Minas e o outro do Espírito Santo. Realmente fantástica essa localidade. E aí, galera, estamos chegando agora na Capela São Geraldo. Vamos ver se a gente acha alguém aqui para pegar algumas informações a respeito dela, que a galera perguntou. Essa aí é a Capela de São Geraldo. No meio de uma paisagem bucólica, um pé na floresta, uma cachoeirinha muito próxima. E aqui é a Casa dos Padres, onde abrindo os seminaristas. E aí, vamos lá. Tchau, tchau.